Hoje vamos ver a mais bela edição de mitologia galesa lançada no Brasil. Hoje é dia de cultura aqui no TT. Pessoal, meu nome é Daniel Taboada, sou criador do canal Cultura Heróica e fui convidado pelos meus amigos aqui do Tolkien Talk para apresentar o saudoso Mabinogion, uma obra importantíssima, uma coletânea de contos da mitologia galesa que envolve, por exemplo, os contos arturianos. E contos arturianos é a minha especialidade. Inclusive, não é a primeira vez que você me vê aqui no Tolkien Talk, pessoal. Já fiz duas lives com o César, uma sobre a influência dos contos arturianos nas obras de Tolkien e outra sobre o próprio Mabinogion. E se você quiser, é claro, comprar o livro, ver as lives que eu mencionei, está tudo aqui no link na descrição e até mesmo o meu canal dá uma olhadinha lá para você conhecer mais sobre os contos arturianos, que o Cultura Heróica é especializado. Então, sem mais delongas, vamos falar dessa grande obra. Pessoal, Mabinogion é uma obra tão importante que foi escolhida como número 1 da coleção Feéria, uma nova coleção que traz aí as obras que inspiraram Tolkien, Lewis, até mesmo Chesterton. Estou aqui com o lançamento, com o Mabinogion e com o Kalevala, que são os que chegaram aí agora, número 1 e número 2. E o Mabinogion é uma coletânea de contos da mitologia galesa, que trazem os contos completos que foram encontrados nos fragmentos, nos manuscritos. No livro vermelho de Heggers, no livro branco de Hedder, estavam lá contos completos e incompletos, porque se perdeu com o tempo, se desfez. Então, aqui estão os completos. Então, é claro, uma mitologia muito maior, mas aqueles contos que a gente consegue ver na íntegra, curtir a história, ter começo, meio e fim, estão aqui compilados no Mabinogion. Mas digo pra vocês que essa coleção da Harper veio pra ficar, olha só. Essa edição do Mabinogion, então, ela é ilustrada pelo Alan Lee. Poxa, maravilhoso, né, galera? E é um livro pensado no manuseio. Eu até acho difícil explicar pra vocês em vídeo, mas tocando no livro, estando com o livro na mão, é uma experiência diferente de leitura, pessoal. Porque começamos com esse Hot Stamping aqui, que tem até um relevinho pra você tocar. A capa é de Soft Touch, né, um toque aveludado, você sente toda hora que você toca, é na ilustração aqui do Alan Lee. E já vai pra um aplique aqui que você nem sente, e vai pra um coro de baixo relevo, um coro sintético de baixo relevo, que faz essas padronagens celtas aqui, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, essas padronagens celtas aqui, que dá pra você tocar o tempo todo. E atrás, mesma coisa, ó. Tem essas padronagens, motivos gráficos celtas aqui. E no meio, um desenho também em baixo relevo das árvores. Essas árvores que lembram muito o reino de Ano, que é esse reino especial dos celtas. Então você tá lendo o livro, você toca no livro. Todo momento que você toca no livro é gostoso, é especial. Então você tá lendo. E eu já vou falar pra vocês também, pessoal, o livro inteiro é pintado em quatro cores, pra emular, pra simular, né, os papéis antigos. E isso faz com que ele tenha um cheiro maravilhoso. Quem é leitor sabe que o cheirinho do livro é especial pra nós. Então, pessoal, esse livro aqui é pensado pra estar na sua mão, e ele é muito gostoso de ler, pessoal. Fluido, tradução maravilhosa. Digo pra vocês que já vi várias versões do Mabinog, então é uma tradução gostosa de ler, linda. Mas vamos falar por dentro dessa delizura aqui como é que é, porque por fora, pessoal, a gente não pode jogar o livro pela capa, né? Mas essa capa aqui é muito boa, na verdade. Tem aqui até uma pintura trilateral aqui dando esse brilho. Um fitilho que combina, um fitilho marcador que combina com o livro, mas não podemos jogar o livro pela capa. Vamos olhar por dentro. Já começamos o livro aqui, pessoal, com uma folha de guarda impressa em quatro cores, com as ilustrações de Alan Lee, lindas ilustrações representando o reino de Alan, esse reino especial, onde todas as histórias se passam, né? Então, todas as histórias se passam nesse reino de Alan que está representado aqui nessas imagens. Eu estou falando isso porque é uma coisa que realmente acontece na história. Aqui já temos uma representação das batalhas que acontecem também nessa terceira folha de guarda. Batalha é o que não falta aqui, viu, pessoal? Impressão em quatro cores. Isso é uma coisa muito rara, tá? Difícil achar livros assim, que o livro inteiro é impresso dessa forma. Como eu falei, o cheiro é maravilhoso. Nós temos aqui o sumário, que já dá para falar bastante coisa, hein, galera? Olha só. Os quatro ramos do Mabinog, que são os contos que dão o nome, né? Porque Mabinogion seria talvez Mabinog no plural. Depois nós vemos os contos independentes, como Peredir, que vai ser posteriormente nos contos arturianos, por exemplo. Perceval, aquele cavaleiro tão famoso que encontrou o grau. Temos também a Dama da Fonte, que eu já contei no canal, uma das minhas histórias favoritas, inclusive a história favorita de Joseph Catbell, dos contos arturianos, que é a história de Hollowen, o cavaleiro da fonte encantado, ou o cavaleiro do leão. E a história mais famosa aqui do Mabinogion, referente aos contos arturianos, por exemplo, que é Kilo e Hollowen. Essa história é muito importante, até mencionei lá na live com o César, que é uma das histórias que inspirou, por exemplo, a história Beren Lúthien, que são muito parecidas as histórias, com elementos parecidos, e passagens, inclusive, que são muito parecidas. Uma coisa legal também é que, nesse conto aqui do Kilo e Hollowen, é por isso que é legal uma edição do Mabinogion traduzida para o galês, é que traz todos os nomes dos cavaleiros que fazem parte da corte arturiana. Então, por exemplo, se você quer saber quais são todos os cavaleiros que fazem parte da corte do rei Arthur, aqui nessa história o rei Arthur apresenta para Kilo todos eles. É claro que está no nome galês, nome antigo, Bidwyr, vai se tornar depois Bedivere, ou Kai, e assim por diante, como, por exemplo, Gwaukmei, vai ser depois Gawin, mas aqui estão todos os nomes, pessoal. Estão bem bacanas. A não ser, claro, alguns outros cavaleiros que foram acrescentados depois na história do rei Arthur, mas por isso que essa história aqui é tão importante e tão famosa. Nós temos aqui uma apresentação feita pelo Eric, que é o tradutor, depois um prefácio feito pelo Matheus Campos, que é mestrando em estudos medievais lá na Universidade Federal de Goiás, na área de estudos literários. Olha que bacana, pessoal, um detalhe. Imagens em preto e branco já nem faz parte da história aqui do livro, mas já está se referindo uma pré-sala da história que está chegando, então é como se fosse algo especial nos preparando para as histórias que vão vir, então é um detalhe especial, detalhes que vão deixando a imersão cada vez mais fantástica, galera. Glossário de Personais é uma grande cortesia que tem que ter em toda a edição do Miminoguel, que é para mostrar para nós quem que é a turma que está falando lá, porque vão apresentar todo mundo. A gente está acostumado nas histórias de Tolkien, mas aqui tem também de apresentar uma árvore genealógica inteira para apresentar uma pessoa, e assim, aqui já tem um glossário para nos ajudar nesses momentos. Olha aqui, pessoal, esse desenho aqui eu queria mostrar para vocês. Esse desenho é na história de Peredir. Peredir tem uma amada, sua companheira, que ela tem a pele branca como a neve e os lábios vermelhos como sangue. Então nessa história, ele está andando pela neve, dois pássaros brigam e caem duas gotas de sangue aqui dos pássaros, e isso faz com que ele se lembre de sua amada, ele entre num transe, então, para se lembrar daquela que ele tanto ama. Então é uma coisa fantástica, pessoal. Linda essa versão aqui também do Miminoguel, essa imagem do Alan Lee, que já está aqui só como uma antessala para o livro, tá, pessoal? Uma outra coisa que eu achei maravilhosa, e eu não vi nenhuma edição do Miminoguel até aqui, é o guia de pronúncia, pessoal. É uma coisa importantíssima para o galês, porque é muito diferente. Se a gente olha aqui, por exemplo, Kulvich. Eu lia Kulvich quando era criança, eu li nesse livro aqui, nessa edição espanhol, e era Kulvich. Kulvich, mas na verdade, fui descobrir anos depois que a pronúncia era Kylur. Então, para você não cair aí na armadilha do umbledore, ficar falando do umbledore por aí, olha a cortesia que essa edição tem, que é para apresentar para a gente esse guia de pronúncias, que até hoje, viu, pessoal, eu falo algumas coisas erradas. Isso, inclusive, já é uma dica que você não precisa se preocupar, se você vai falar esbadadem ou asbadadem, não tem problema. Mas curta, curta a história, não precisa se preocupar tanto com a pronúncia, mas é uma grande cortesia aqui no livro. Tem a pronúncia que nós, fãs de Tolkien, também adoramos esse tipo de coisa, né, pessoal? Que era uma coisa que Tolkien levava a sério. E nós entramos, então, nas histórias, olha, o primeiro ramo do Mabinoglio, olha como é que começa, pessoal, replicando essas iluminuras dos livros antigos, com essas padronagens aqui, com esse capitular, a letra gótica, que já vai dando todo um clima. Ou as notas do rodapé, nós aqui, consumidores do Tolkien Talk, somos amantes dessas notas, que dá uma imersão muito maior, mais conhecimento para a história, algo que não pode faltar, né, pessoal? E aí nós começamos, então, as imagens, as imagens lindas que tem no livro, que são, como eu falei para vocês, maravilhosas, galera. Então, algumas que eu separei aqui para mostrar para vocês, começamos com o Renan aqui, tão famosa nos contos arturianos, na literatura celta no geral, tão conhecida. Ela é uma das que aparecem no panteão celta em alguns momentos, e uma das literaturas oficiais é aqui. Essa obra estava em falta lá na gringa, então, o próprio Alan Lee teve que reescanear muitas coisas para lançar aqui no Brasil. Então, aqui nós temos imagens que são, sim, inéditas. Pelo menos, inéditas no sentido que já faz muito tempo que não são publicadas nem lá fora. Isso aqui é da história de Owen, o cavaleiro da fonte encantada, o cavaleiro do leão. Isso aqui é uma coisa muito especial. Por exemplo, ele está aqui com o leão, galera, e essa imagem aqui mostra que ele assume o seu animal totem, que o protege nas histórias, né? Então, é uma coisa linda, porque depois que ele enlouquece, ele precisa de uma ajuda, e quem o ajuda é o leão. Então, é uma história, sim, muito bonita, vale muito a pena. Eu sou apaixonado por essa história, já eu sou suspeito para falar, mas ela, sim, é linda. E, inclusive, nós temos aqui também a imagem mais famosa do Mabinogion por Alan Lee, que é a imagem de Halloween, uma história de Killor e Halloween. E essa imagem aqui, pessoal, é a imagem que vem acompanhando o livro, um pôster. Então, você vai ter um pôster dessa imagem aqui, que é a história de Halloween, tão característica, que, inclusive, eu já vi um documentário, eu já falei até para o César lá na live, que mostrava essa imagem aqui, falando que era Luthien, mas, na verdade, é Halloween, nos contos do Mabinogion. A imagem de Geraint passando aqui no meio de Anno, com essas cabeças, e eu não me surpreenderia se essas cabeças começassem a falar, viu, pessoal? Uma coisa bem normal nesses contos celtas aqui, nesses contos que se passam em Anno. E, para terminar, aqui nós temos algumas referências para quem quiser saber mais, tá? Tem aqui, falando todas as referências que foram usadas para tradução e em outras línguas também. E nós terminamos, da mesma forma, com essa terceira folha de guarda linda aqui, e também essa imagem que já estava também na primeira folha de guarda. E, pessoal, só de tocar essa capa aqui já dá uma lembrança de ler as histórias, porque, realmente, como eu falei, é uma imersão não só da leitura, mas também sensorial. Então, pessoal, uma leitura viva, uma leitura gostosa, uma tradução, como eu falei, fluída. Você vai curtindo a história e, claro, vai conversando com o livro até mesmo no manuseio, no cheiro, tudo. Inclusive, pessoal, além de pensado no manuseio, esse livro também foi pensado, a coleção fere como um todo, para estar na sua biblioteca junto com os livros de Tolkien e de Lewis. Eles ficam juntinhos lá, do mesmo tamanho, todo mundo certo aqui. Olha que legal. Mas, especificamente sobre o Mabinogam, pessoal, o que eu falei aqui é só a superfície do lago. Se você quiser mergulhar, é só ir lá na nossa live. Aqui eu e o César fizemos aqui no Tolkien Talk sobre o Mabinogam, que vai estar na descrição, ou também você pode ir lá no canal Cultura Heróica, onde eu falo especificamente sobre os contos arturianos, as histórias, como eu falei, que fazem parte da formação humana cavaleiresca na era medieval. Por isso que essas histórias e muitas outras vão estar lá para descobrimos, como eu sempre digo, que histórias maravilhosas como esta nos inspiram a sermos a melhor expressão do ser humano que a expressão do herói. Porque ser herói é uma escolha. amenzão do herói. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto